Trabalhou no chão de fábrica de lá há quanto tempo? Olha, eu fiquei 12 anos. Mas na parte de montagem? Em tudo, em tudo. Total 12. Mas assim, para você ter uma ideia, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses só no chão de fábrica. Mas já foi uma escola. É, mas por quê? Porque a gente teve um episódio de um produto que teve uma devolução e isso pode acontecer. E foi o grande desafio que ele fez para mim, no qual eu cumpri. E quando eu cumpri, eu tive a minha oportunidade no P&D e nunca mais eu larguei. Ah, é? Conta, como foi? É, na verdade teve uma situação de um produto e a gente teve que... Um lote? Não, um produto mesmo. Um produto só. E a gente teve que reformular este produto. E eu era, tipo, eu tinha acabado de entrar na empresa. E super, e você conciliava o estudo nisso tudo, né? Isso, eu estudava à noite. Eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. E já cursava farmácia à noite. Já cursava farmácia à noite. E um dia ele chegou e falou, mas você consegue fazer isso? Eu falei, eu consigo. Tem certeza? Tenho certeza. Olha só. Porque eu era abusada. Abusada. Eu sou abusada ainda, né? Você me dá um desafio, eu vou atrás. Isso, eu sou abusada. Chega a ser abusada. Ah, é abusada mesmo? Abusada mesmo. Ultrapasso mesmo. É, é abusado, ultrapasso destemida. Se eu quiser, eu vou até... Mesmo que eu vou quebrar a cara, mas eu quero ver como é que é e como que vai funcionar. Mete a cara. E aí ele me deu esse desafio e eu consegui. Hoje é um produto que já é vendido há muitos anos. E desde esse dia eu criei uma relação de confiança com ele e com a empresa. Nossa, Gabi, mas você é estudante até então de farmácia. Pois é, justamente. Estagiário, gente. Estagiário. E, poxa, e você conseguiu. É, eu consegui resolver. Que surpreendeu o cara, o responsável, o presidente. E justamente a gente criou uma relação de confiança dentro da empresa, com a minha chefe, com ele. E aí eu fui crescendo dentro da empresa. E aí eu fui crescendo dentro da empresa. E aí eu fui crescendo dentro da empresa.